O que é o dia das migrações? Celebramos hoje o dia das migrações. Num mundo ideal, haveria liberdade de circulação como há na União Europeia, entre os cidadãos, este pequeno espaço de liberdade de movimentos. Mas não vivemos num mundo ideal e, portanto, as migrações não são completamente livres. Mas devemos pensar sempre, quando falamos de migrações, o que é que entendemos que deve ser o mundo ideal. Se acharmos que o mundo ideal é um mundo de nações fechadas sobre si próprios, acharemos normal tudo fazer para que não haja migrações. Se, pelo contrário, acharmos que o mundo ideal deveria ser, se quando possível, um mundo de liberdade de movimentos, então trataremos das migrações com objetivos precisos. Garantir a segurança do país e dos cidadãos que estão envolvidos nas migrações e garantir também que quem migra se torne, tanto quanto possível, o mais curto espaço de tempo possível, membro da nova coletividade que escolhi eu para se fixar. Não como membro de uma minoria, não como membro de uma qualquer comunidade, mas como cidadão com direitos plenos, iguais a todos os outros nacionais. Obrigado. 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 Obrigado.